Você já parou para imaginar uma anemia que na verdade é desencadeada quando você se expõe a determinadas situações como algumas medicações, até mesmo alimentos? Pois é, esse tipo de anemia existe e é exatamente sobre esse tema que vamos ver no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Genso Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Emato na Web. Vamos ficar aqui cerca de 10, 15 minutos falando de algo importante e relevante acerca do mundo da hematologia ou da medicina de forma geral. Hoje nós vamos falar sobre uma anemia que é bastante curiosa. É um tipo de anemia genética, hereditária, portanto, em que as pessoas que são portadoras desse tipo de anemia possuem uma característica bastante peculiar, que é, na verdade, o surgimento de crises de anemia quando são expostas a determinadas substâncias, determinadas medicações ou até mesmo determinados alimentos. Estamos falando da deficiência de glicose 6-fosfato-desidrogenase, ou simplesmente chamada deficiência de G6PD, que é um tipo de anemia hereditária, de transmissão, portanto, de familiar, em que as pessoas têm, como o próprio nome da patologia diz, uma deficiência dessa proteína e, em consequência disso, a pessoa começa a ter determinados fatores de risco para o desencadeamento ou até mesmo piora da anemia. Você quer saber mais sobre isso? Vamos, antes de tudo, agradecer a você por ter permitido que o nosso canal tenha crescido, e surgindo cada vez mais novos seguidores e apoiadores também dessa iniciativa, fazer com que a hematologia se torne mais conhecida e, de forma simples, possa as pessoas ter a compreensão que é necessário para o entendimento dessa tão importante especialidade e das doenças que acometem o sangue. Se você gosta do conteúdo, considere se inscrever, pois assim a gente cresce enquanto comunidade. E, se você gostar especificamente desse vídeo, não deixe de deixar o gostei, pois, dessa forma, temas como esses serão sugeridos para você e para outras pessoas também. E eu serei muito grato. Você pode até estar se perguntando, como é que uma anemia surge por causa da deficiência de uma proteína, de uma enzima? Para isso, para responder esse questionamento, a gente tem que voltar um pouquinho acerca da respiração celular. Isso mesmo. Como é que a célula tem a geração de sua energia? Todos nós dependemos de oxigênio. Então, nós somos chamados seres vivos de metabolismo aeróbico. Ou seja, depende do oxigênio para a realização das reações químicas necessárias para a geração de energia. Então, todas as células, isso mesmo, todas as células dependem de oxigênio para o seu metabolismo, para a sua respiração celular, para a sua sobrevivência. Por quê? Porque é necessário para gerar a energia que é necessário para aquela célula sobreviver. Exceto uma célula. Uma célula tem um metabolismo chamado anaeróbico, que é exatamente o glóbulo vermelho. Ele não é assim a vida toda. Na fase em que ele está no interior da medula óssea, ou seja, na fase mais precoce, nas fases iniciais dos glóbulos vermelhos, quando ele ainda recebe o nome de eritroblasto, ele é uma célula muito parecida com as outras, só que com um destino marcado para realizar apenas uma atividade, transportar oxigênio. E esse destino, ele é concluído durante todo o processo de amadurecimento, entre aspas, desse glóbulo vermelho, que ocorre no interior da medula óssea. Então, os eritroblastos, eles passam de forma consecutiva de uma fase para outra, realizando a atividade principal dele, que é fabricar hemoglobina, que será necessário para o eritrócito, para a hemácia, para o glóbulo vermelho maduro. Então, durante todo esse processo de amadurecimento, ele é uma célula como outra, possui núcleo, possui mitocôndria e outras organelas necessárias para o metabolismo de uma célula. Porém, à medida que ele amadurece, ele se transforma em reticulócito, quando ocorre a expulsão do núcleo, ou seja, o núcleo é expulso da célula, fazendo com que ele se torne uma célula anucleada, que é o reticulócito, que possui esse nome por apresentar ainda resquícios de RNA no seu interior, dando um aspecto rendilhado, daí chamado de reticulócito. À medida que perde esse aspecto, essa característica, ele se transforma na hemácia, como nós a conhecemos. E essa hemácia, ela não possui núcleo, ela não possui organelas, e possui praticamente apenas uma proteína, que é a hemoglobina, que é aquela proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Então, a gente já pode imaginar, se é uma célula que irá transportar oxigênio, não seria uma forma viável você utilizar uma célula que tem por função transportar oxigênio e consumir esse mesmo oxigênio para a geração de energia. Esse é, de forma bem simples, a razão pela qual as hemácias possuem o metabolismo anaeróbico. Isso mesmo, de forma bem simples, para a gente não ter que aprofundar, haja vista que o objetivo do canal aqui é tornar a hematologia de forma simples e compreensiva a todos. Dessa forma, para manter a geração de energia, é necessário que o metabolismo ocorra de forma que não precise do oxigênio, ou seja, que o metabolismo seja anaeróbico. E é mais ou menos o que ocorre com a hemácia. Só que existe uma enzima que é importantíssima, na verdade existem diversas enzimas, mas tem uma, que é o tema desse vídeo, que é importantíssima para manter a estabilidade desse metabolismo energético da hemácia, esse metabolismo anaeróbico. Uma delas é a glicose 6-fosfato-desidrogenase, que é responsável pela reciclagem, entre aspas, de determinadas substâncias que são importantíssimas para manter o metabolismo da hemácia de forma estável. Claro que como a hemácia é uma célula que tem validade, ou seja, em torno de 120 dias, a gente já sabe de antemão que essas substâncias, essa enzima, possui uma quantidade maior, ela é mais concentrada no início da vida da hemácia, e à medida que ela vai tornando-se mais velha, ocorre uma redução na quantidade dessa enzima. E isso é uma informação importante que você deve guardar. Muito bem, você afirmou, Jason, que essas enzimas são importantes para manter a questão da estabilidade energética da hemácia durante aquele período em que a hemácia sobrevive. Mas o que é que tem a ver essa enzima com a anemia, ou seja, com o surgimento de anemia, e também com determinadas substâncias, medicações, que é o que você falou no início do vídeo? Pois bem, vou detalhar agora essa informação, que é muito prudente essa dúvida. A gente tem que entender que a hemácia é uma célula com validade, digamos, de forma bem simples. Ela possui um tempo de vida, em torno de 120 dias. Ela possui a quantidade de material proteico necessário para a sobrevivência, só que determinadas situações externas à hemácia pode fazer com que ela use mais material do que o necessário em determinado momento. Que situações são essas? Que ocorrem com a gente, inclusive, corriqueiramente. A gente tem o que? A gente tem infecções, a gente tem uso de remédios, medicações, a gente tem exposição a poluentes, a poluição, a substâncias químicas. E tudo isso faz com que o metabolismo da hemácia seja modificado. E em consequência disso, agressões externas ocorram naquela hemácia, necessitando, portanto, de uma quantidade de energia maior. Nas pessoas que têm a quantidade normal dessas substâncias que estão no interior da hemácia, não vai ocorrer problema algum. Talvez ocorra um pouquinho de anemia, mas muito incomum isso. Porém, isso não é o mesmo naquela pessoa que possui a deficiência da glicose 6-fosfato da hidrogenase, ou simplesmente G6PD. Por quê? Porque, como afirmei, a hemácia possui uma quantidade de reserva somente para aquele tempo de vida. E se eu consumo essa reserva antes do tempo, eu estou encurtando a vida da hemácia. E é exatamente isso que ocorre. A partir do momento que aquele paciente que é portador da deficiência de G6PD, é exposto a determinadas substâncias, a infecções, a determinados agentes tóxicos, ele pode necessitar do uso maior do metabolismo da hemácia para realizar a metabolização, a eliminação daquela droga. E a hemácia pode pagar um preço que é caro a ela. Que é exatamente gastar aquela energia necessária, tão importante para ela, que é incapaz de ter formas alternativas de geração de energia. E, em consequência disso, o tempo de vida dela é encurtado e ela acaba morrendo por hemólise. Por quê hemólise? Porque a energia que é necessária para manter a hemácia naquela forma, naquela estrutura que nós conhecemos, e você já falamos sobre isso em diversos vídeos aqui, e eu vou deixar algumas sugestões de vídeo aqui, que você pode passar e conferir, é necessário que, para manter aquela forma de disco bicôncavo da hemácia, uma quantidade basal de energia. E isso começa a ser deficiente naquelas pessoas que são portadores da deficiência da G6PD. Então, a exposição a determinadas substâncias químicas, substâncias tóxicas, poluentes, alimentos, a medicações e determinadas infecções, podem levar a uma hemólise, que é uma forma de destruição da massa em que ela se rompe. A estrutura da sua célula é perdida e, em consequência disso, o material que está no interior, ele é descarregado no exterior da célula, fazendo com que ocorra um aumento da hemoglobina livre. Isso é, basicamente, o que nós chamamos de anemia hemolítica intravascular. Ou seja, o desenvolvimento de anemia hemolítica, ou seja, a destruição da hemácia, dentro do próprio vaso, no caso da deficiência de G6PD, por exposição a determinadas substâncias ou infecções que levaram ao consumo energético maior e a incapacidade da hemácia de manter a sua estrutura, de manter a sua forma, e ocorre, então, portanto, o rompimento. Mas, que substâncias são essas? A lista extensa, eu deixarei um link embaixo, no primeiro comentário, de uma instituição, que é uma instituição de referência no país, onde tem uma lista de substâncias que pode levar um aumento da hemólise naquelas pessoas que são portadoras de G6PD. O que a gente sabe aqui? Medicações anti-inflamatórios, alguns antibióticos, como sulfas, as sulfonas. A gente sabe que substâncias como naftalina, que é tão comumente utilizado em diversas situações do nosso cotidiano, também pode desencadear a hemólise. Antibióticos, como algumas quinolonas, principalmente as quinolonas mais antigas, podem desencadear. Alimentos como fava, que é muito comum em determinadas regiões do interior do nosso país, também pode levar a hemólise. Enfim, diversas substâncias existem e eu vou deixar o link dessa instituição para que você, se você tiver curiosidade, conferir. Então, de antemão, a gente já sabe qual é o principal tratamento daquela pessoa que é portadora da deficiência de G6PD. É exatamente evitar a exposição a essas substâncias, pois, dessa forma, eu evitarei também a anemia. Claro que, em algumas pessoas, a deficiência é tão grave, tão importante, que ocorre uma anemia hemolítica basal. E esses casos, felizmente, são raros, são os mais desafiadores, pois, não raramente, as pessoas necessitam de suporte transfusional, questionam-se o valor da esplenectomia. Pode ser que tenha algum valor em algumas situações, mas não é orientado realizar a retirada cirúrgica do vaso em pacientes portadores de G6PD de forma aleatória, de forma geral. Então, é uma situação que deve ser avaliada criteriosamente com o seu profissional. A gente tem que ter em mente que a hemólise intravascular, que é aquela situação em que ocorre a destruição da hemácia dentro do próprio vaso sanguíneo, é uma situação que favorece a deficiência, por exemplo, de ferro, pois esses pacientes podem ter hemociderinúria, ou seja, eliminação de ferro pela própria urina, e eles podem apresentar, em determinado momento, a carência de ferro. Então, a reposição de ferro pode ser necessária, além de outros elementos, como vitamina B12, ácido fólico. Tudo isso deve ser criteriosamente avaliado de forma periódica pelo profissional que acompanha, que é o hematologista, para que, a partir desse momento, se houver necessidade, fazer a devida reposição também. E aí, você conhecia essa patologia, a deficiência de G6PD? Um tipo de anemia hemolítica hereditária, em que ocorre a deficiência de uma enzima, que é importantíssima para manter o metabolismo anaeróbico da célula, e que, por estar deficiente, leva a uma destruição mais precoce da hemácia dos glóbulos vermelhos, quando esses são expostos a determinadas situações oxidantes? Pois é, esse é um dos objetivos do hematonoab, levar o conhecimento de forma simples e descomplicada, para que você, todos, possam compreender. Então, se você gostou desse vídeo, considere deixar aí o gostei, compartilhe com alguém que você acha que é importante também para o engrandecimento do conteúdo dessa pessoa. E, claro, se você gostar do conteúdo do canal, tem outros vídeos que você pode passar lá e conferir, e considere se inscrever. Se você marcar o símbolo de campanha, você será notificado das publicações posteriores. E eu serei muito grato, pois assim a gente estará crescendo. Essa plataforma de vídeo também reconhecerá que esse conteúdo é importante e relevante. Deixarei de sugestão, no final do vídeo, dois outros vídeos que também falam um pouco da anemia. Você pode passar e conferir lá. Tá legal? Espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho